Hello everyone! Você conhece a expressão in vain? In vain significa em vão, sem sucesso, sem propósito. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Parece que o cliente desistiu e todo o nosso trabalho duro foi em vão. It seems that the client gave up and all our hard work has been in vain. Seus protestos são todos em vão. Ele irá conseguir a promoção porque ele é o filho do chefe. Our protests are all in vain. He will get the promotion as he is the boss' son. Your protests are all in vain. He will get the promotion as he is the boss' son. Todos os meus estudos foram em vão. O professor perguntou coisas que não estavam no material. All my studying was in vain. The professor asked questions that were not in the material. All my studying was in vain. The professor asked questions that were not in the material. Desde o dia que eu perdi o meu cachorro, eu tento encontrá-lo, mas não tenho sucesso. From the day I lost my dog, I am trying to find it, but all in vain. From the day I lost my dog, I am trying to find it, but all in vain. Very good! Faça agora uma frase usando o in vain nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal!